Sassi aposentou, né, família? Independente de como aconteceu, o que aconteceu depois, mano, o que vai acontecer com o time de Valorant? Rapaziada. Assim, quando entra num acordo verbal, aqui já foi, tá? Mas, ó, se a Cru vier com NZR e Les, mano, deixa o menino pra Cru. Vocês vão dar hate porque ele vai sair num time brasileiro. O Charolão junto com a Prêmios GG decidiram lançar o Prêmios do Charolão. Agora você tem a chance de ganhar 50 mil no Pix gastando apenas 10 centavos. Mas não para por aí. Tem mais de 70 prêmios instantâneos onde você pode ganhar PC Gamer, Notebook, Televisão, PS5 e muito mais. Então não perde tempo que o sorteio acontecerá dia 27 de setembro. E é tudo regulamentado pela Loteria do Estado da Paraíba. E o sorteio acontece ao vivo. Então não perde a chance. O link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Durante uma de suas lives o Bruno Playhard, que é um dos donos da Laude, respondeu algumas perguntas do seu chat e falou sobre alguns assuntos da atualidade como a aposentadoria do Saci, a situação do time de Valorant da Laude e o lançamento do Valorant Mobile. E separamos alguns trechos aqui para conferirmos. Então já deixa seu like nesse vídeo, confere se tá inscrito aqui no canal e vamos lá ver. O Saci aposentou, né família? Mano, o cara fez história em mais de um jogo. São poucas pessoas que foram alto nível em mais de um jogo. O Saci, mano, ajudou muita gente a ganhar o Mundial, a construir o projeto de Vavá. Então, mano, eu torço para que o cara tenha coisas boas na vida dele. Claro que, pô, todo o trabalho que a gente tem é uma relação profissional. Um lado ajuda o outro. Os dois lados se beneficiam e evoluem na vida. Independente de como aconteceu, o que aconteceu depois, mano, eu torço para o cara ter sucesso e continuar e ter sucesso. Não sei porque ele parou. Considero que ele tem uma idade não muito avançada, daria para ter jogado mais. Mas com certeza tem questões pessoais aí envolvidas. Eu não vi direito, mano. Não vi direito. Será que ele vai ser coach? Alguma parada assim? Não sei. Não faço ideia, mano. Streamer? Sei lá. Não faço ideia. Mas eu vi que ele postou um vídeo, né, falando que aposentou. O que vai acontecer com o time de Valorant? Rapaziada, a janela de transferência abre, se eu não me engano, no dia 7. E aí a gente vai saber as coisas que vão acontecer. Porque até então, a gente não pode saber. Aliás, não dá para saber, né? PH, se o Vini for para a Arábia ganhando bilhões, ajudaria alguma coisa a Laude? Mano, até o momento, muita gente pergunta isso. Acha que o Vini Júnior está injetando e pagando todas as contas da Laude. Ele não coloca um real, viu, galera? Não é pelo fato que você é sócio de uma empresa que você coloca dinheiro, certo? Ninguém é sócio de uma empresa para ficar queimando dinheiro para ver se cresce. Então, mano, não é assim que funciona. E ele também tem um percentual pequeno da empresa. Então, tudo que ele colocar, se a gente não colocar o nosso percentual junto, por exemplo, vou dar um exemplo. Vini tem 10% da empresa e ele quer botar 1 milhão. Eu tenho que botar proporcional aos 90% que a gente é dono desse dinheiro. Senão, a gente vai continuar dando mais pedaço da empresa para ele até ele comprar tudo. Se o Vini chegar e falar, eu quero comprar a empresa inteira, vou te dar milhões e milhões. Aí, tchau, mano. Aí, se ele for parar e quiser comprar uma Laude só para brincar, aí valeu, galera. Tamo junto. Tô zoando, mas é assim que funciona. Eu gosto de explicar para vocês. Não, não é que ele só dá visibilidade. É que ninguém que é dono da Laude hoje bota dinheiro, pô. Ninguém bota dinheiro no final do mês. A ideia é que a empresa use o dinheiro que ela ganha. Então, ninguém precisa botar dinheiro. Tem que investir em mais coisas, tem que crescer, ganhe mais dinheiro. Empresa, ganhe mais dinheiro. Não é receba mais dinheiro do meu Pix. É assim que funciona o mundo do empreendedorismo, rapaziada. O que você acha do Mobile Legends? Por que não tem tanta visibilidade igual o LoL? Mano, eu não sei por que MOBA Mobile não pega no Brasil. Wild Rift, Honor of Kings, Arena of Velo, Mobile Legends. Muita coisa tentou, investiu muito, investiu caminhões de dinheiro, mas o MOBA Mobile ainda não clicou no Brasil, mano. Eu sinto que o brasileiro, naturalmente, ele quer jogar alguma coisa de tiro, FPS, Battle Royale. Então, eu vejo um potencial grande para o Valorant Mobile chegando aí. Vocês já viram como é que está o Valorant Mobile, mano? Pelos vídeos que eu vi, está gostosinho. Olha isso daqui, olha esse cara jogando, ó. Um pouco, um pouco do que eu sei. Olha, tem um robôzinho aqui. Olha a partida, o Valorant Mobile. Nossa, levei, velho. Está no servidor asiático, para jogar. Não dá para pegar curva, eu acho. Olha isso, mano. Está rodando lisinho, mano. Nossa, não levou, velho. Sem que eu tinha levado ele. Não parece muito com o de PC, pô. Pronto. Recarrega aqui, rapidinho. Olha isso, mano. Tem um strafe bem maneiro. Tem um recoil bem maneiro. Dá para você fazer essas mecânicas, ó. Isso de strafe. Está com um pouco de lag, provavelmente, porque é o servidor. Mas, quando tiver um servidor no Brasil, mano, tem muito potencial se o jogo não for pesado. Está ligado? Eu estava assistindo isso e achando interessante. Regei. E uma parada, galera. Vamos ser sinceros, mano. O FPS é muito melhor de competitivo do que o Battle Royale. O Battle Royale, com o passar do tempo, o jogo não fica de pé, mano. PUBG não ficou, Fortnite não ficou, Free Fire não ficou. Porque ter 12 times no mesmo mapa, trocando tiro, não é aquela constância. Você não consegue entender a competitividade da parada. Tem muito fator de sorte envolvido. Valorante FPS, mano, é um time contra o outro, pô. São três mapas, são cinco mapas, treze rodadas. Tem um equilíbrio ali nas situações de jogo. É muito melhor para eSports. Eu gosto de Free Fire demais, mano. Só que o eSports não é tão interessante. Tem muitas questões. Então, se eu fosse um jogador mobile, pro player, aposentado de Free Fire, ou que tentou Free Fire e não deu certo, olharia para algum jogo desse tipo. Se for um jogo leve, a galera começar a baixar no Brasil, pode ter certeza, mano, que vai estourar se começar a mostrar sinais. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo que o PlayHard falou? Já deixem nos comentários e se ligam nesse recado do Rei dos Coins antes da próxima notícia. Se você quer comprar gift card ou colocar Valorant Points para comprar aquela skin e ainda ganhar cashback em qualquer compra, o lugar certo é no Rei dos Coins. E o link vai estar aqui na descrição. Após o final da temporada de 2024 do Valorant, dos cinco jogadores titulares da Sentinels, dois anunciaram a aposentadoria, que foram o Tens e o Saci, o que deixou o torcedor da organização com dúvidas sobre o futuro do elenco. E no seu Twitter, o Rob Moore, que é dono da Sentinels, falou sobre o assunto. E ele falou o seguinte, aguente firme, sem ser, tenha esperança. Lembrem-se de como as coisas estavam ruins na temporada de 2023, quando não ganhamos nada. Vamos reconstruir, de novo. Temos uma base forte, boas notícias, em breve, eu prometo. E um seguidor mandou sem aspas e interrogações. E ele foi curto e grosso, respondeu, não fique maluco. Pois é, e sobre boas notícias para os torcedores da Sentinels, nessa sexta-feira, o Zekin anunciou que renovou seu contrato com a organização. Pois é, rapaziada, mas deixa a sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Outra notícia que saiu recentemente foi que o Sadaq chegou a um acordo verbal com a Carmine Corp. E esse assunto repercutiu pelo mundo. Inclusive, o Junk2T comentou sobre esse rumor e até perdeu 500 mil dólares por conta de uma entregada da Galoris. E o Junk2T e o Junk2T e o Junk2T eu não sei se é verdade, mas se é é um grande sign-in para certeza. e o Junk2T e o Junk2T e o Junk2T meu Deus, John, você está rompido. Você está rompido. Espera, esses caras estão rompendo isso. Tudo bem. Eu lhe dou half a mil que eu não tenho. Pois é, quem também comentou sobre essa possível ida do Sadaq para a Carmine Corp foi o Sassi, saca só. Loucura, hein? Valeu, valeu. Mano, achei que ele estava fechado na cru, né? Acho que era só boatinhos, né? Você já sabia? Não, não sei de nada. Mas aí, é sources, né? Chegou num acordo a Carmine Corp, cara. Assim, quando entra num acordo verbal, aqui já foi, tá? Acho que não tem mais cruça de hack, não. Tá bom? Será que vai ter que rolar um lote party da Europa agora, mano? Para acompanhar o Manito? Que inclusive, né, mano, o... Então o Les não vai ficar com o Manito, né, cara? Porque só pode um import, né? Então agora o Les ele vai jogar na Laude ou na... Tem esse boato da cru aí, né? Depois que ele fez amizade com o Kismith, né, mano? Essa brincadeira aí. Não eram dois? Aonde? Não, não. Nunca foi dois. Quem que falou pode dois? É um só. Dá onde vocês tiraram isso aí? E você e o Punks eram o quê? A gente não é import na Américas, né, meu lindo? Ali é Américas, né? Não é... América... VCT América do Norte, né? Ali era VCT Américas, né? Então... Valeu, valeu, Sassi. VCT Europa já é outra região, né? Pô, legal, hein, mano? Eu achei da hora. Vocês não acharam da hora, não? Pô, o Manito na Europa? Eu achei muito louco, mano. Eu gostei demais, mano. Que legal, cara. Ver o Manito na Europa vai ser diferente, né? GL, pá. Eu achei muito foda, né? Queria Sassi na Fnatic? Difícil, né, cara? O Bolster, ele tá... Ele tá muito ali... Como é que eu posso dizer? Difícil o Bolster sair da Fnatic, né? Muito difícil. Juntar o Bolster e o Sassi de Hack. Eu acho que não faz sentido. Isso aí é fake? Você é primo dele, ou...? Como é que você sabe o que é fake? Dá pra saber, né, cara? Então, tá aqui, né? Eu sou. Entendi. Michel profetizou o Bolster na Fnatic até 2025. Ah, o Bolster, acho que ele só sai da Fnatic se ele quiser, mano. Ele tem muito respeito, né? E tá sempre no topo, sempre no alto nível, né? O Bolster, é difícil achar um GL no nível dele também. Ah, mas o Bolster não mata nunca, mas é o Bolster. É difícil, mas sempre tá lá, né? Mas que falam dele, ele sempre tá lá. O Les pode ir pro Pacífico? Cara, não vejo o Les indo pro Pacífico, não. Eu achei que o Sadi Ha que poderia ir pro Pacífico, né, cara? Mas aqui ele deve ter recebido uma oferta legal da Carmine. Inclusive, é outra org que... Uma torcida gigante, né, cara? A Carmine Corp ali, né? Uma torcida enorme ali. Ele acho que vai ser bem recebido ali na organização. Se ele for, né? Não sei se é 100% aqui, verdade, né? Mas seria legal aqui. Agora que eu não sei quem que tá na Carmine hoje em dia, né? Quem que tá na Carmine hoje em dia? Deixa eu ver aqui. Inclusive, o coach da Carmine é o Eng, né? Que é o... Que era o antigo coach da Gambit. Tem um português, né? Machado, Tomazino, não sei como é que fala. Direito, tem o Schink, ele é bom. Martin, Martin joga muito também, cara. Tá amassando, né? Tem uma risazinha forte. Só o Martin ficou. Ahn... Então todo mundo saiu? Ficou o Sade, Martin, deve tá montando uma line-up ali, né? O Nereit, eu acho que ele não vai ficar lá, né? O Nereit, eu acho que ele já tá de volta no NA, inclusive, né? Tem rumor dele indo pra Sentinus também, né? Não pode, é só um import. Sim, só um import, né? Pô, eu gostei, cara. Não sei como é que vai ser o time dele, então não dá pra falar muito, né? Mas eu acredito que a Carmine ofereceu pro Sade Haki uma chance dele montar a line-up também, né, mano? Ele vai ter que ajudar a construir o time também, né? Deve ser isso. Uma maleta de dinheiro? Ah, espero que tenha oferecido mesmo uma maleta de dinheiro pro Sade Haki. Tem que oferecer mesmo. É difícil achar GL, difícil achar jogador de liderança, né? Que nem o Sade. Tem que... Tá merecendo, tem que oferecer mesmo. Cru-NZR. Cru-NZR, será, mano? Uma realidade isso aí? É, NZR seria uma... É, eu achei que era o Sade Haki já na Cru, né? Mas, ó, se a Cru vier com NZR e LES, mano, caralho, vai ficar um timão essa Cru aí, não? Meu Deus. Coisa de louco, né, mano? Sai fora. Cru-LES não dá pra mim. É, mano. Eu acho que o LES tem que ir pra onde ele quiser, mano. Essa é a verdade. Se ele quiser ir pra Cru, deixa o menino pra Cru. Vocês vão dar hate, porque ele vai sair no time brasileiro. Hein? Hã? Vai dar hate, né? Conheço vocês. É. Pra chamar de Judas, né? É, né? É. A voz da experiência. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixe também aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho